Eu e o Speed estamos novamente aqui para fazer a parte 2 dos principais termos de Fighting Game. Mas antes já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E vai no canal do Speed que tem conteúdos muito legais lá. Vamos começar? Bora! O que significa quando falam apertar o botão? Apertar o botão é justamente quando você aperta demais e desesperado e às vezes complica para você. Mind Game! Mind Game é quando você entra na cabeça do adversário, você lê o que ele vai fazer e aí complica bastante. O adversário não sabe o que fazer e a gente fala Mind Game porque complica demais. Counter Pick! Counter Pick são personagens que cautera outros, que tem determinadas vantagens. Isso é muito comum em torneios. Hit Box, Hurt Box! É um campo em volta do seu personagem que você não enxerga, mas que faz com que você tome ou acerte os golpes do game. Agora vamos falar sobre técnicas de jogo. Por exemplo, Mix Up, 50-50... São aquelas técnicas que te confundem. Você não sabe se defende embaixo ou em cima. É literalmente um 50-50. 50% defende em cima, 50% defende embaixo e complica bastante porque você não sabe de onde vem. Pressão, Stagger... Stagger nada mais é do que justamente a pressão do game. Você vai para cima, pressiona, mas sem terminar o seu golpe, sem terminar o seu combo e termina tranquilo, que muitas vezes se não apertar botão, complica. Jail! Jail é justamente uma prisão dentro do game. Aqueles golpes, muitas vezes, low, que te acerta e que você tem que respeitar. Você tem que segurar a defesa. Não pode pular, não pode fazer nada, senão você é punido. Chime! Chime é uma das principais técnicas de Mortal Kombat 11. No qual, por exemplo, você finge que vai dar um agarrão, um grab e inicia um golpe, um pombo comum. Você engana. Finge que vai fazer alguma coisa e, na verdade, fez um chime. Neutro. Neutro é aquele jogo de espaçamento. Literalmente neutro. Um aqui, outro ali, ninguém se ataca, fica mais tranquilo, mas que às vezes pode rolar uma briga boa. Hit Confirm. Hit Confirm é uma técnica que todos devemos ter para jogar bem Mortal Kombat 11. Você precisa combar e não deixar nenhum combo falhar. Você começa um combo e inicia ele sem errar, sem deixar a oportunidade passar. Gap. Gap é quando o seu adversário, por exemplo, faz um combo em você. E dentro dele tem um espaçamento, que você pode contra-atacar ele, fazer um combo, ou seja, devolver o combo para ele, ou às vezes até mesmo, simplesmente, segurar a defesa. Whiff. Whiff é uma coisa muito perigosa, no qual você não quer entrar. É justamente quando você aperta um botão, faz alguma coisa e seu personagem faz no ar, não acerta em nada. A partir disso, você pode ser punido. Antiaéreo. São golpes que contra-ataca pulos e golpes aéreos do seu oponente. Frame Trap. Frame Trap nada mais é do que você utilizar os frames do jogo, o seu conhecimento em frame data, para enganar o seu adversário. Zoning. Zoning nada mais é do que o estilo de jogo. Muita gente gosta de jogar com magias, ou seja, ficar de longe, soltando fogo com o New Ken, magia da Cetron, que é uma personagem Zoning, e aí complicar a ação do seu adversário ir para cima. Futsis. Futsis é um jogo à meia distância, onde um joga aqui, outro joga ali, fica com medo de se atacar. É um estilo de jogo diferenciado, até parecido com o Zony, mas um estudando o jogo do outro. Bait. O bait é parecido com a Frame Trap, só que é um pouquinho mais simples, qualquer pessoa consegue fazer sem muita dificuldade. Você utiliza os seus recursos do personagem para enganar o seu adversário. Por exemplo, você vai para trás e ele acha que vai te atacar. Você converte um combo e complica para ele. Pulo Neutro. Pulo Neutro nada mais é do que você pular para cima, apertar para cima mesmo, e aí você pode contra-atacar ou até mesmo fugir. Low Profile. Low Profile é utilizado muitas vezes na hora de sair daquela magia que você não consegue abaixar. Você aperta um D3, um D4, aquele chutinho embaixo, e aí você consegue abaixar da magia. Corner. Meu amigo, Corner é um lugar que você não quer estar. É literalmente no canto do jogo, sem saída, sem solução, e você tem que fazer muita coisa para sair de lá, senão complica. Bom, galera, espero que vocês tenham absorvido um pouco sobre esses termos que são muito utilizados em campeonatos, pelos pro-players. E não se esquece aí de se inscrever e ativar o sininho, que ajuda bastante. E, ah, se você quiser ver uma parte 3, comenta aí embaixo qual foi a sua dúvida, o que você quer ver no próximo vídeo. Quem sabe rolar uma parte 3? É, e também vai no canal do Speed, que tem conteúdos muito legais de me calar. Então é isso, muito obrigado, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho